Oi, meus queridos! Hoje eu estou aqui com o Guilherme, que vai nos ajudar com esse desafio que nossos produtores prepararam pra gente. Oi, Gui! Tudo bem? Tudo bem, e você, Lê? Tudo bem também. Vamos ver, então, que desafio que é. Obrigada! Tá pronto? Um, dois, três! Uh, recebeu repéu aos cabelos. Gente, vamos ter que montar um PC gamer por menos de 620 dólares. Aqui, ó. Então, será que é possível? Acredito eu que sim, a gente vai dar um jeito. Gente, pra ver o resultado, então, se inscreve aqui no nosso canal, dá um likezinho e bora rodar a vinheta. E aí, pessoal, já fizemos as nossas escolhas. Eu acho que vai dar bem, viu? Top, vai dar tudo certo. Vamos ver, então, aqui no final desse vídeo, quanto que deu em total e vamos ver nossas escolhas? Bora! Bora! Bate aqui! E aí, pessoal? Esses são as nossas escolhas e já vamos começando com a montagem. Pronto? Prontíssimo! Bora! Então, vamos começar com a placa-mãe, que é onde a gente vai estar colocando todas as peças. Aqui a gente escolheu uma B550M e é totalmente compatível já com o processador que a gente escolheu para essa montagem. Aí temos o processador, é um Ryzen 3. 3200G. Já é um processador que vem com um vídeo integrado do Radeon Vega 8 e está custando 212 dólares. Exatamente. Por isso mesmo, também, nós não precisamos, assim, de uma placa de vídeo separado, né? Inclusive, ele também já acompanha com um cooler na caixa, então a gente também não precisa se preocupar em comprar um cooler à parte. Super bem! Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem que tomar cuidado é olhar... No processador, ele tem uma seta indicativa que vai condizer com o local onde ela está na placa. Então, a gente tem que colocar os dois sempre apontando juntos para que a gente faça o encaixe correto e não estrague nenhuma das nossas peças. A gente levanta a pecinha, coloca o processador em cima e já podemos fechar. Em seguida, vamos passar para a memória RAM. Pode me passar, por gentileza? Memória RAM. Essa aqui é uma HyperX de 8 GB. DDR4 com frequência 2400. Então, para quem conhece de jogo, sabe que essa daqui é uma memória RAM muito boa. A gente vai abrir aqui a entradinha para colocar ele. A gente vê qual o lado que vai encaixar corretamente. E a gente tem que apertar até a gente ouvir um barulho de clique. Aí, já está fixado a nossa memória RAM também. Qual que é a melhor forma de colocar a pasta térmica? Bom, quando nós não vamos utilizar um processador como esse daqui, que já acompanha o cooler com a pasta térmica passada nele, o correto é a gente passar de uma forma onde todo o processador fica coberto, para caso ele comece a chegar no limite de temperatura dele, ele consiga tranquilamente liberar esse calor para o cooler. Então, a gente vai fazer o posicionamento aqui. Uma coisa bem importante na hora de montar é levar em consideração onde a gente vai fazer a conexão do fã. Então, como o cabinho vai vir conectado aqui, a gente tenta colocar de uma forma onde o cabo não vai ficar aparecendo muito. E aqui é fácil. Esse gabinete é da marca Asa, ele se chama Crimson, ele tem um tamanho bom. Eu acho que ele tem luzes também, né? Já acompanha com o cooler que é RGB. Então, para quem gosta daquelas luzes, para poder uma hora, quiser fazer uma live, alguma coisa, mostrando o seu computador, saiba que você vai ter um efeito estético maravilhoso. Bom, uma coisa muito importante é a gente tomar cuidado para o lado onde o cooler vai estar posicionado, porque a nossa fonte vai puxar todo o calor para tentar refrescar o que ela está produzindo ali dentro. Então, esse cooler vai jogar calor o tempo inteiro para fora. Então, nós temos sempre que colocá-lo virado para baixo no gabinete. Agora, vamos para o nosso outro equipamento que a gente tem em cima da mesa. E então, depois só fazemos a ligação de tudo. É um SSD do Western Digital, ele é de 120 GB, ele tem uma leitura super rápida de 545 MB por segundo, viu? E aí, pessoal, já terminamos de montar o nosso gabinete, agora vamos nos periféricos, né, Gui? Vamos, vamos começar com o nosso monitor. Escolhemos o monitor da Dell de 21... 1 polegadas. 1 polegada. E por último, o nosso último detalhe do nosso setup, que é o nosso kit de fone, mouse, mousepad e teclado da marca Redragon, que está por apenas 40 dólares, somando num total de apenas 612 dólares dentro do nosso orçamento. E prontíssimo para quem quiser jogar, sair daqui, só instalar o Windows e os demais jogos e começar a praticar. E aí Se inscreva no canal. Se você está pensando em montar seu próprio PC Gamer ou precisa de assessoramento, visite uma das nossas lojas. Estamos em Assunção, na Avenida Espanha, esquina Melvin Jones, em Cidade do Oeste, no Shopping Rijásia, a 600 metros da Ponte da Amizade. Também temos um setor exclusivo para tudo que é esse mundo gamer chamado Nisei Arena, onde temos especialistas treinados para ajudar você a escolher o melhor para o seu PC Gamer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou do nosso setup e, obviamente, manda para aquele amigo que está pensando em montar seu próprio setup. Agora, pessoal, até a próxima!